Salve pessoal, estou de volta com mais um Dual Pixel Class e neste vídeo vou falar sobre leitores de EPUB. Conhecer o que há de melhor no mercado, os leitores que são mais compatíveis com os recursos do formato EPUB é essencial no fluxo de trabalho e de produção. Acompanhe comigo neste vídeo um conjunto de leitores para não deixar o seu público na mão. Muito bem, para começar é importante entender que atualmente o mercado tem dois tipos de EPUB. O InDesign é capaz de exportar tanto para layout fluido, que é o EPUB tradicional, quanto para layout fixo. Muito bem, vou mostrar agora alguns exemplos de layout fixo. Então aqui eu estou visualizando no Readium, repare que eu tenho isso tudo produzido no InDesign, a utilização do áudio, uso de pop-up, até um conteúdo em scroll, podemos aplicar, o slideshow. Obviamente essa experiência muda de leitor para leitor, aqui eu estou no Readium. Agora visualizando no Hazard, mas a experiência é a mesma, os recursos, as compatibilidades. E por fim, no iBooks. Então esse seria um leque de opções para você poder manter essa interatividade do layout fixo, em especial a animação, isso é o grande diferencial dele, dentro desse universo de compatibilidade nos leitores. Infelizmente o Adobe Digital Edition, ele melhorou, mas a Adobe não vem fazendo um trabalho regular. Há uma variedade no suporte quando se pensa o Adobe Digital Edition para a Apple, quando a gente usa ele no PC. Hoje ele está disponível em todas as plataformas, mas a aplicação dele ainda está instável. Por isso eu indico para a desktop o Readium, ou o Hazard. Na Apple o iBooks é imbatível e no Android fique com o Gitden. Atualmente o UnDesign consegue exportar todos os recursos de interatividade nativos do programa, aqui o painel Window Interactive. Então você pode utilizar a Slideshow, o botão, o hiperlink, os estados do objeto, e principalmente a animação é um recurso que permite produzir uma publicação digital bem estruturada, interativa, bacana. Mas é onde, onde distribuir, onde isso vai ser visualizado. Não adianta ter o melhor conteúdo interativo se isso não chega até o público. Então é importante entender que quando a gente fala de layout fluido, as opções são maiores. Tem uma abrangência de leitores em relação à plataforma Android, por exemplo, há muitos leitores. Então a ideia aqui é que você restrinja, conheça os melhores leitores com qualidade para exibir o que você produziu no InDesign e essa é a tela que você está visualizando. Quando a gente pensa em desktop, a gente vai ter o iBooks, que é um dos melhores, o Readion, que é uma extensão do Chrome, e o Hazard, que é uma plataforma fechada, mas tem disponível um leitor gratuito. Em relação ao mobile, tablet e smartphone, o destaque fica para o Gitden, na plataforma Android. Temos o Kobo, o Blue Fire, que já é um leitor de EPUB 2. Não posso deixar de citar que os e-readers, os tradicionais, o Kindle, o Kobo, o Leve, eles não são compatíveis com o EPUB de layout fixo. E por fim, só para citar o layout fluido, apesar dele não ter toda essa interatividade partindo do InDesign, a gente vai trabalhar, sim, com áudio, com vídeo, hiperlink. É possível fazer muito mais trabalhando diretamente no formato, utilizando CSS3, JavaScript e outras linguagens, você consegue um EPUB de layout fluido também muito interativo. Então, pessoal, essa era a mensagem. Não deixe de testar os EPUBs que você produz e orientar o seu público em utilizar os leitores corretos para que não ocorra nenhum problema na visualização do seu projeto. Para fechar esse vídeo, eu indico aqui o epubtext.org, onde você vai ter uma visão geral de vários leitores, uma análise realizada aqui em conjunto com o IDPF, onde você também pode consultar outros leitores de EPUB. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo tutorial.